Vitor Peixoto, da página e do site História Islâmica. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Boa noite, André. Tudo bem? Como é que você está? Olha, mais uma vez é uma honra estar aqui, pela segunda vez, nossa segunda entrevista, juntos aqui. É sempre uma oportunidade incrível estar aqui falando com o seu público. Você, assim, tão honrosamente nos convida. E vamos lá, vamos falar sobre os assuntos da noite, que eu, assim, muita coisa para a gente abordar hoje na live que a gente está preparando aí para vocês. É verdade. Vitor, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. E hoje, como foi, daquele nosso encontro anterior, a gente vai trazer, a gente vai trazer, reviver alguns momentos, alguns bons tópicos daqueles que eu adorei. E também, claro, vamos passear por outros cenários também, né? E que eu acho que vai ser bem legal. Vitor, para a gente começar e situar o nosso público, a galera que está chegando aqui no Acesso Redvamp, conta um pouco para a gente sobre as origens do islamismo e como são os muçulmanos hoje. A gente ouve falar sobre sunitas, sobre xiítas, a gente também ouve falar bastante dos místicos, né? Os sufis. E existem ainda muitos outros, muitas outras linhas, muitos outros agrupamentos. Você pode apresentar um pouco de todo esse contexto para a gente? Bem, primeiro eu gostaria, antes de introduzir esse assunto, falar para vocês que estudar sobre o islã é uma coisa que a gente, assim, na nossa vida, a gente nunca estuda tudo, né? É um tema vastíssimo, é um tema, assim, que eu dediquei a minha juventude inteira a me aprofundar ao máximo que eu pude, de acordo com as minhas capacidades, enfim, financeiras, físicas e intelectuais, que sempre acabo aprendendo mais a cada dia e vendo o quanto eu não sei nada, né? Mas de uma forma geral, né, para a gente lançar um resumo do que, quais seriam as origens do islã. Bem, tem uma perspectiva que a gente analisa, primeiro, ela é histórica, histórica no sentido acadêmica, e uma perspectiva que a gente analisa ela do ponto de vista teológico, ou seja, como os muçulmanos veem o islã. Vamos analisar primeiro a pesquisa acadêmica, tal como a gente entende a academia no Ocidente, né? O islã surge no século VII, na Península Arábica, através da pregação de um homem, né, Mohammed bin Abdullah, conhecido entre nós, muçulmanos, como Mohammed, e um mundo, enfim, um usófono que fala português aqui, Brasil, Portugal, etc., como Maomé, e trouxe ali na Península Arábica, naquele ambiente onde tinha bastante politeísmo, onde as pessoas adoravam diversos deuses, uma nova mensagem, uma nova forma de adoração, que era uma adoração deus único, mas nova no sentido de quê? Nova no sentido de que era uma forma de confirmar algo que já havia anteriormente, ou seja, era uma conjunção de tradições monoteístas, ou seja, era um segmento a uma linha, da mesma linhagem que a gente tem na Bíblia, por exemplo, patriarcas, não é? Abraão, Noé, Jesus, etc., e o islã, ele vem com o profeta Mohammed trazendo essa mensagem de monoteísmo que esses outros profetas trouxeram, né? É um movimento religioso que tem bastante sucesso, não só sucesso, digamos, em termos de proselitismo, né, de disseminação, é um movimento religioso que tem bastante sucesso de expansão política, né? Os muçulmanos, em apenas 100 anos, eles têm um império que vai da França até a fronteira da China, então, é uma coisa assim, é um movimento histórico grande, que desperta grande fascínio nas pessoas até hoje. Analisando o islã do ponto de vista teológico, ou seja, como nós, muçulmanos, compreendemos a sua própria religião, o islã é uma religião que vem para a Terra com Adão, o primeiro homem, né? Quando Deus cria o primeiro homem, ele também cria uma lei, uma forma, aquele primeiro homem, ele se submeta a ele, que viva a sua vida de acordo com a sua missão, que é o que? A missão do homem sobre a Terra, a missão de califa divino, ou seja, o que é califa? Califa em português, no árabe, califa significa sucessor, ou seja, o homem é como um legatário de Deus na Terra, e para que ele haja na Terra, ou seja, para que ele governe outros homens e os animais, enfim, tenha uma relação vívida com o Criador, Deus enviou a revelação que é o islã. Então a gente acredita que o islã, ele não é uma religião diferente, por exemplo, da religião de Abraão, da religião de Isaac, da religião de Jacó, da religião de Moisés, da religião de Salomão, de Davi, etc., da religião de alguns muçulmanos, alguns teólogos dizem de Buda, por exemplo, mas nos muçulmanos a gente não acredita que Deus escolheu um determinado povo a enviar uma mensagem específica, e só eles são os eleitos, só eles são os salvos, só eles são, por exemplo, aquela visão, digamos, judaico-cristã, que você tem uma linha, não é, ali no Oriente Médio, de revelação divina, enquanto o mundo vive numa negligência, completamente assim, abissal, de crenças, não. A gente acredita, da mesma forma que Deus revelou profetas ali no Oriente Médio, ele enviou nas Américas, ele enviou na Índia, ele enviou no Japão, ele enviou no mundo inteiro, aí os teólogos muçulmanos especulam que existiram mais de 124 mil profetas antes do profeta Muhammad, desde que os seres humanos habitam a Terra, com diversas mensagens, com diversas leis, mas com um único sentido, que é o quê? A adoração a Deus único, é a vocação e a ligação do ser humano com o seu Criador. É basicamente isso, uma origem, digamos assim, da perspectiva tanto acadêmica quanto teológica do Islã. Agora, se a gente for analisar o Islã na contemporaneidade, como os muçulmanos se dividem, como o André já introduziu para vocês, o Islã hoje em dia, ele é uma forma de religiosidade, como o cristianismo, mas não pelos mesmos motivos, tem suas divisões, ou seja, tem suas denominações, seus segmentos. Os mais famosos, os sunitas e xiitas, você também vai ter os ibádias, que estão ali concentrados no sultanato de Oman, no sul da Arábia, você vai ter os ismailitas, você vai ter, enfim, você tem uma boa dezena de subdivisões muçulmanas, e essas subdivisões, digamos assim, elas não são necessariamente anátemas umas às outras, e o que eu quero dizer com isso? Elas não necessariamente consideram umas às outras não islâmicas, ou não muçulmanas, ou infiéis, vamos usar esse termo mais comum. Então, dentro do mundo islâmico, de modo bem geral, as diversas denominações, as diversas correntes, antes do advento, das últimas guerras ali, dos últimos 30 anos, ali no Oriente Médio, sempre tiveram, digamos, uma convivência largamente pacífica. Então, você, como o Andreas mencionou, você tem dentro do Islã sunita a corrente mística, a ciência mística, que é o sufismo, mais muçulmanos sunitas aderentes ao sufismo, e os muçulmanos sunitas não aderentes ao sufismo, por motivos, enfim, pessoais, eles não se degladiam, por exemplo, como os muçulmanos siítas não rezam em mesquitas sunitas. Isso aí não existe, digamos, essa divisão assim, tão acirrada. É algo que é muito mais decorrente de zonas de guerra, mas em lugares onde não há guerra, você não tem esse tipo de cultura. Mas o Islã, ele é uma religião que, socialmente, é variada, não é algo que pode ser definido de forma monolítica, as pessoas ultimamente costumam falar po-muçulmanos, mas não existem po-muçulmanos, existem vários muçulmanos. Tem aí um quarto da população da Terra hoje em dia, mais ou menos, é muçulmana, e esses um quarto da população da Terra se estendem em todo o globo, estamos aqui falando em São Paulo, tem muitos muçulmanos, no Japão, tem muitos muçulmanos, se a gente for para a China, a gente vai encontrar a população muçulmana também imensa. É isso, basicamente o Islã, ele tem diversas correntes, ele tem diversas formas de interpretação, foram os que surgiram, ao longo da história do Islã, e foi principalmente quando os muçulmanos começaram a entrar em contato com outras sociedades. As primeiras divisões do Islã, elas surgem logo após a morte do profeta, entre chitas, hawares, porém ainda não sunitas, sunitas eles vão se construir como conhecemos hoje, ao longo de algumas décadas após esse primeiro grande split, essa primeira grande divisão, e hoje a corrente majoritária do Islã no mundo é o sunismo, o Islã sunita, você tem aí por volta de 90% dos muçulmanos no mundo, mais ou menos são muçulmanos sunitas, e esses sunitas também têm divisões dentre eles, mas digamos, não são divisões como as pessoas entendem de religião aqui no Brasil, há existe igreja universal, assembleia de Deus, não, são escolas de pensamento para definir uma mesma coisa, então as pessoas são de, digamos, correntes diferentes, mas elas frequentam os mesmos templos, elas, digamos, têm os ritos ministrados pelos mesmos sacerdotes, vamos usar termos cristãos para isso, e é tudo basicamente assim, uma grande família, que você tem ali um primo que gosta de rock, um primo que gosta de samba, mas todo mundo no final de semana janta no almoço de domingo na casa da avó. É uma boa definição, é uma boa definição. O Brasil não é que funciona. É uma boa definição, meu nobre amigo. E lá no História Islâmica, vocês estão sempre trazendo conteúdos de fôlego, com bibliografias fantásticas e textos de altíssima qualidade. E aí agora a gente começa esse nosso passeio aqui pela História. Os tempos das cruzadas, quando o pessoal ali na França, penso que não tinha mais muito o que fazer na Europa, decidiu incomodar e perturbar os vizinhos no outro continente, como eles sempre acabam fazendo. Vocês vêm apresentando muitos conteúdos que oferecem uma visão da chegada dos cruzados, da chegada dos cavaleiros templários, muitíssimo mais rica, muito mais interessante, inclusive deles convivendo, deles não só guerreando, como acabam sempre fazendo parecer, principalmente os filmes, os seriados e a produção cultural da última década, mas principalmente o pessoal também convivendo junto naquele momento. Você pode contar um pouco dessa época das cruzadas e a relação deles lá na Terra Santa, lá em toda a região muçulmana? Se a gente vai falar de cruzadas, a gente tem que entender que cruzadas é um período histórico bem longo, é uma coisa que começa ali no século XI e vai terminar, segundo alguns, no século XVI, se a gente for contar as cruzadas ultramarinas de Portugal. Mas, quando as pessoas geralmente falam de cruzadas, elas estão se referindo às cruzadas levante, que foi um fenômeno ali que durou entre o século XI e o século XIII. E, assim, é um dos períodos que eu mais me fascino por estudar, junto com a história da Península Ibérica Islâmica, porque ela é uma história de heróis, de vilões, de todos os tipos de personagens e, sobretudo, de seres humanos. Porque a gente tem que entender, primeiro, o que foram as cruzadas. Geralmente, e principalmente no discurso moderno, que foi reinventado, porque as cruzadas possuem uma ambivalência histórica. Em cada século, as pessoas reinterpretam as cruzadas de acordo com as próprias ansiedades que elas estão vivendo. Então, por exemplo, se hoje a Europa recebe uma grande quantidade de refugiados de países muçulmanos, de guerra, e as pessoas veem bairros muçulmanos aumentando na Europa, as pessoas começam a passear em Paris e veem mulheres de véu, etc. Então, hoje em dia, o discurso é que as cruzadas foram a guerra para defender a Europa dos muçulmanos. Aí, você vai anteriormente, não, as cruzadas eram um esforço do colonialismo europeu. Aí, você vai antes, ou seja, as cruzadas em toda a época atendem a uma nova forma de interpretação. E o que eram as cruzadas de acordo com quem viveu as cruzadas? A gente tem que entender que durante muitas décadas após o surgimento do Islã, os muçulmanos passaram com uma expansão política dentro do próprio Império Bizantino enfraquecido e do Reino Visigordo, se a gente for falar de Reinos Cristãos, pensam que grandes porções desses impérios fossem englobadas no mundo muçulmano. Depois de mais ou menos um vácuo de 300 anos de estabilidade de fronteiras, é o que eu quero dizer com isso. Nem muçulmanos conquistavam mais território cristão e nem cristãos conquistavam território muçulmano, o Islã em si, ele começou a ser dividido, ou seja, a ser fraccionado. Se na época das grandes conquistas árabes, como as pessoas falam, durante o Califado do Califado do Ashidun, ele tinha uma grande entidade política islâmica governada por um homem só, que ia ali dos Pirineus até a fronteira da China, como a gente já mencionou. Quando a gente vem para o século XI, cada região tem um mundo islâmico em diversos reinos. Você tem ali 25 reinos consulmanos na Espanha, você tem ali no norte da África 3, 4 reinos. Você vai para o Oriente Médio, você tem uma pica de estados turcos diferentes. Se você vai para a Ásia, você tem mais uma pica de estados diferentes. Então, assim, foi um período em que o mundo islâmico estava vivendo uma convulsão de fragmentação. Recebendo isso, a Europa também vivia, digamos, uma mudança não só social como religiosa à adoção de um novo paradigma teológico. Como o quê? Eu vou resumir isso muito bem resumido. Para quem quiser entender bem o que representou isso aí, eu recomendo o livro Guerra Santa, O Conflicto Entre Luiz e o Cristandade, que é um livro excelente, quem quiser comprar aí, o que representou esse paradigma? Foi o início da visão dos cristãos como se eles fossem a própria Israel bíblica. Ou seja, o povo escolhido de Deus tinha que fazer exatamente o que estava descrito que Israel fez no Antigo Testamento. Ou seja, a gente sabe o que aconteceu, matar em nome de Deus. Então, se você teve um cristianismo no passado que era muito voltado para a vida monástica, ali no século VI, no século VII, para a vida cética, a vida longe da violência, que o ideal do cristão, o ideal do cristão monge, você teve a introdução, principalmente no movimento que começou em Clune, que foi a introdução da visão do monge guerreiro. Muitas pessoas dizem que os cristãos na verdade pegaram isso dos muçulmanos, dos contatos que eles tinham ali nas fronteiras com os alibates. Porque os muçulmanos tinham aquela concepção de monge guerreiro através da ciência da cavalaria islâmica que afutua muito antes disso de se desenvolver no cristianismo. Mas era uma visão de que tinha que existir religiosos guerreiros que mantivessem a fronteira do mundo islâmico, ou seja, que protegessem com esses infortes ali e aquela fronteira fosse segurada de invasões. Quando o cristianismo absorve essa ideia do monge guerreiro, ele pega, digamos assim, essa herança e começa a criar isso. É um fenômeno da cristandade ocidental, da cristandade oriental. Isso é um absurdo. Ou a pessoa era guerreiro ou a pessoa era padre. Você vai para o Império Bizantino e tinha essa divisão. Na Europa, não. Começou aquela ideia de que você tinha que ser um guerreiro de Deus, que você tinha que fazer isso. E fazer isso através do quê? da libertação dos lugares onde Jesus Cristo tinha vivido, ou seja, a Palestina, a Terra Santa, atualmente os territórios israelis, dada a presença infiel, da mácula infiel que representava o Islã. Então, assim, hoje em dia, muita gente, e eu falo assim com todas as palavras, com listas mentirosos, dizem que as cruzadas foram a guerra para defender a cristandade do avanço islâmico. Quando as cruzadas estão acontecendo, não tem avanço islâmico nenhum. A fronteira da Espanha, quem está ganhando a vitória total é Castela. No Império Bizantino, você tem ali aquele back and forth, aquele vai e vem ali de fronteira. O Islã não está invadiu na Europa na época das cruzadas. Eu falo, ah, mas houve um período de expansão islâmica há 300 anos atrás. Eu falo, ah, meu amigo, mas é a mesma coisa você dizer que o Brasil entrar em guerra hoje com o Paraguai é uma resposta da guerra no tempo de Pedro II. Ninguém hoje em dia vive na memória histórica com ordem do Paraguai por causa da guerra de Solano Lopes. A gente não tem esse sentimento de ódio pelos paraguaios. Então você imagina se um francês teria na cabeça dele um ódio porque no século VII um sírio atacou a Espanha. Não tem noção. Então, assim, a gente teve esse grande lapso político dentro das relações islâmicos-cristãs e esse lapso foi preenchido no século XI por essa ideologia. E essa ideologia ela dizia que algo precisava ser combatido e, assim, se a gente for analisar os discursos do Papo Urbano, o segundo lançou a bula de cruzada e a primeira cruzada que foi a cruzada de Bobastro, os cristãos eles não sabiam quem eles estavam indo combater. Assim, a ideia de que o islã estava invadindo a Europa e as cruzadas foram para defender a Europa é tão ridícula porque nos discursos eles dizem que ah, vamos combater os filisteus, vamos combater os persas, vamos combater os egípcios. Eles usam toda uma linguagem bíblica como se eles estivessem indo, literalmente, para a Terra Santa e fossem encontrar lá no século XI Nabucodonosor, Ramissé II, tudo isso era essa imagem era a imagem bíblica do Oriente Médio então, esses cristãos eles chegam lá ali por volta de 1197, 1098, 1099 chegam no Oriente Médio completamente assim, como eu já falei, destruído por guerras internas e o que que acontece? A primeira coisa que os cristãos passam lá não é vamos matar os muçulmanos não, os muçulmanos ficam brigando para ver quem vai pegar aquele cristão para o lado dele então, os cruzados do Oriente Médio os chiítas do Egito os fatimidos eles tentam cooptar os cruzados para isso e eles usam o exército cristão para tomar diversas cidades para eles mesmos com apoio do Império Bizantino ou seja, os caras queriam tanto matar os muçulmanos que eles estavam tomando cidade para os muçulmanos os cruzados eles estavam participando desse jogo político sem saber eles estavam participando desse jogo político entre Constantinoplo e Cairo estavam utilizando os cruzados para combater os turcos que eram inimigos dos dois e eles estavam fazendo sem saber e você vai vendo nas fontes primárias fatimidas as fontes primárias bizantinas as fontes primárias dos próprios cruzados tem três visões diferentes sobre o que as cruzadas foram os cruzados estavam lá indo libertar da presença infiel eles nem sabiam quem eram aqueles infiéis as terras onde Jesus viveu os fatimidas queriam expulsar os turcos e os bizantinos queriam ajudar os fatimidas ou seja o mundo ali queria uma coisa mas ninguém estava tentando salvar a Europa então óbvio quando fica claro para os fatimidas do Egito que estavam até então ajudando os cruzados a avançar no Oriente Médio fornecendo todo tipo de apoio para eles e os cruzados tinham uma visão religiosa completamente diferente dos bizantinos eram outro tipo de cristãos eram católicos o que acontece é um choque porque os cruzados simplesmente entram nas cidades controladas contra os fatimidas mais famosamente Jerusalém que é a cidade santa realizam um grande massacre a população da cidade é completamente dizimada não é dizimada porque os muçulmanos escreveram que os cristãos foram malvados não os próprios mandantes escrevem com gozo de uma forma regogizar sobre toda a destruição que era feita sobre andar pelas ruas com sangue até os tornozelos estourar a cabeça de criança na parede canibalismo comer o infiel ainda era em fazer guerra tinham líderes cristãos das cruzadas que falavam sobre isso você teve muitos episódios de canibalismo em Antioquia em Maara cidades importantes onde após acordos serem firmados para que os cruzados entrassem eles com muita fome violavam os acordos e começavam a matar e comer as pessoas assadas isso os próprios cruzados relatam inclusive você tem digamos condenações depois papais sobre essa selvageria porém depois desse período de choque que o pessoal fala de choque entre islã e cristandade cruzados passam um período de 70 anos dentro do Oriente Médio criando o seu reino que é o famoso reino latino de Jerusalém que a gente vê ali no filme do Ridley Scott do cruzado eles passam a se aculturar com os muçulmanos eles passam a viver como muçulmanos eles passam a falar árabe eles passam a usar turbante eles passam a fazer tudo só que reza para Jesus basicamente isso os cruzados eles acabam absorvendo a cultura dos muçulmanos acabam vivendo como levantinos e você vê o choque quando um europeu chegava nos estados cruzados eles falam o que esse povo está fazendo aqui os caras tem aranha as mulheres andam com modalísticas todo mundo aqui ninguém mais vai para a igreja o que está acontecendo tem uma passagem muito interessante de uma fonte primária que é o diário de Osama que está em inglês quem quiser ler é fascinante que ele fala que ele vai visitar o quartel dos cavaleiros templários símbolo máximo das cruzadas tem uma mesquita lá dentro no quartel templário ele reza aí chega um cavaleiro francês recém-chegado da Europa e começa a puxar o muçulmano de lá dentro da mesquita e não você tem que rezar para essa direção aqui que é a direção noriê você não tem que rezar para a meca não sei o que os outros cruzados vão lá tira um cara lá e fala me desculpe ele é ignorante ele acabou de chegar da Europa ele não sabe como é a vida aqui então assim você teve grandes personagens cruzados que tanto adotaram a cultura islâmica como chegaram a se converter ao islâmico um deles inclusive se casou com a sobrinha de Saladino que é um grande digamos o grande herói muçulmano das cruzadas esse período mais famoso enfim é um período histórico fascinante é um período histórico que é inesgotável eu tenho escrito sobre cruzadas há três anos e toda semana que eu escrevo mais coisas é um período histórico assim magnífico ensina muito sobre realidades porque nós no século XXI nós tendemos a nos enxergar como seres evoluídos como seres digamos acima do camponês medieval as pessoas naquela época sabiam ser muito mais pragmáticas com povos diferentes com religiões diferentes após obviamente conflitos terríveis que nós sabemos ser hoje você tem relatos como das crônicas de Ibn Jubay e visita os estados cruzados eles falam que os muçulmanos preferiam viver como súditos dos cruzados do que viver nos estados muçulmanos ao redor porque lá tinha menos impostos lá tinha uma qualidade de vida política melhor etc enfim são notas da história e destroem completamente nossas visões preconcebidas sobre tudo isso que aconteceu na Idade Média caramba Vitor é uma jornada e tanto a gente poder ter oportunidade poder ter uma conversa assim e conhecer todo esse lado que normalmente não nos é apresentado nas fontes nas fontes que a gente tem acesso que a gente normalmente vê por aqui e tem um tópico que a gente tem um cara aqui da audiência que está sempre pedindo para a gente entrar falar um pouco desse assunto que é o queridíssimo Felipe Aragão lá do Nordeste o Júlio Fiocco aqui do interior de São Paulo também e eu como eu falei bom já que o Vitor vai passar por aqui hoje hoje o Vitor não escapa Vitor historicamente existiu um monte chamado Alamute teve um homem que ficou conhecido como o sábio da montanha como foram historicamente esses tais de rachachins ou integrantes da ordem dos assassinos como acabaram ficando popularizados pela franquia de videogame Assassin's Creed da Ubisoft A história dos rachachins em si é um universo o último livro que eu peguei para ler sobre os rachachins tinha 800 páginas então assim é um mundo é um bom mar de conhecimento a história dos rachachins mas fazer um resumo de tudo isso porque é um período histórico ali que começa na Idade Média e termina com Agarã em Portugal hoje o último líder dos ismaelitas os rachachins hoje moram em Portugal um filantropo muito conhecido o Agarã IV ele não dá pirueta e mata as pessoas ele faz muitas obras de caridade mas ele é descendente da linhagem dos nizares dos nobres que começaram a linha alamute mas vamos explicar o que aconteceu a gente sabe que após a morte do profeta como eu já expliquei grandes cisões dentro do islã mais famosamente dos sunitas e xiitas dentro do próprio xiismo você tinha cisões entre as escolas da farita e a escola ismailita porque o xiismo diferente do sunismo o sunismo é uma forma de islã muito democrática o sunismo não acredita numa questão de uma linhagem de sangue que deve governar os muçulmanos que tem primazia sobre a sociedade islâmica e etc os xiitas não os xiitas acreditam que o líder supremo do mundo islâmico tem que ser diretamente um descendente de Ali da filha do profeta Fatima e que esses descendentes são conhecidos como imams os imams descendentes da família do profeta alguns xiitas esses imams são 12 outros xiitas são 7 então após uma cisão dentro do xiismo entre jafaritas e ismailitas os ismailitas eles fogem para o norte da África porque os xiitas em geral eles foram muito perseguidos na história do islã eles foram muito massacrados eles sempre foram um grupo religioso que viveu muito a margem da sociedade até que ali por volta do século 9 do século 10 o grupo de xiitas ismailitas do norte da África fundam um califado é o califado Fatimida do Egito que a gente já mencionou aqui quando a gente está falando de cruzadas esse califado Fatimida ele liderado por um general italiano da Sicília o Jaohar Alistilic que fundou a cidade do Cairo no Egito italiano que fundou a cidade do Cairo eles estabelecem um império que vai do norte da África até a região do Levante da Arábia etc e eles criam uma sociedade riquíssima uma das primeiras universidades da história que é a Universidade do Azhar que eu tive a oportunidade de visitar enquanto morei no Egito em 2014 criam um dos maiores impérios em termos culturais óbvio eu não sou aderente do ismailismo mas você reconhecer culturalmente o que eles produziram e foi um dos períodos mais áureos em termos de cultura da história do islã em produção literária em produção artística em tudo basicamente tudo era um império que juntava ali Europa África Oriente Médio no caldo criou uma cultura magnífica bem a gente chega no século XI logo ali no próprio período das cruzadas etc o canifado fatimida do Egito ele está passando por diversas fragmentações por que califas árabes nesse período tanto a Abastas de Bagdá como do Cairo os fatimidas e também alândanos na península ibérica da Espanha eles começaram a perder a tradição militar e o que que isso fez eles começaram a contratar na Espanha eles contratavam eslavos ali no califado fatimida eles contratavam turcos africanos no califado Abastas eram turcos circassianos a lutar suas guerras enquanto os califas meio que descansavam no palácio e não faziam mais nada tinha uma vida completamente hedonista então o que é que isso causa isso causa grande cisão isso causa um estado que não se governa mais então quando a gente tem essa destruição do califado fatimida por uma figura famosa como Saladino Saladino fez muita coisa na vida dele inclusive destruiu o califado fatimida se intensifica o movimento de vingança não só por isso como pelas derrotas que o chiismo vem sofrido desde o século XI então um homem um famoso e aí a vida dele é envolta tanto em mito como em história então eu posso falar uma coisa aqui pra vocês vocês vão ver num vídeo um historiador falando que é mito e outro falando que é verdade outro falando que é mito outro falando que é verdade porque a vida desse homem é isso é Rassonel Saba velho da montanha ele forma ele inicialmente ele é educado na corte turca na corte seu justa ele é um muçulmano sunita e após ele ser preterido digamos pelo vizir seu justa muito famoso que é o Nizamalul ele sai da lei da orbe turca e vai pra orbe xiita fatimida do Egito e quando ele mesmo não é aceito ali ele é visto como ele entra nas próprias brigas que tinham dentro dos fatimidas dos xiitas no Egito que forma um movimento que é o movimento dos nizares que é pra eleição de um determinado irmão de um determinado descendente do profeta que ele acredita que deve ser o líder dos muçulmanos do mundo e como é que ele faz isso aí acredita que isso tem que ser feito isso tem que ser imposto através do medo através do terror então ele cria uma seita é a seita que cada muçulmano da época chamava de um determinado nome os fidaim rachachim que diziam que eles iam para as operações de assassinato deles usando rachiche se disfarçavam eles começaram a fazer assassinatos políticos pelo Oriente Médio inteiro então eles atuam ali no Oriente Médio por quase mais de dois séculos fazendo assassinatos políticos contra muçulmanos sunitas contra líderes cruzados contra todo mundo que basicamente ameaçasse o estabelecimento desse estado dos sonhos que eles queriam que eles queriam não é que era um estado xiita patimida esse velho da montanha ele era tido como um ser imortal como uma figura mística que vivia numa fortaleza mágica na montanha chamada Lamute cheia de jardins e que ele conseguia até aquela série Marco Polo da Netflix ele mostra isso ele conseguia levar seus seguidores ao paraíso as pessoas diziam que ele usava drogas para fazer isso ele era uma rave ali que o cara criou no deserto era uma coisa muito louca então esses assassinos eles começam a se transformar num grande incômodo dentro do Oriente Médio também resumindo a história bastante para vocês até que ali por volta de 1258 quem chega no Oriente Médio os mongóis sobre a figura de Gulá o Han os assassinos eles tentam fazer o que eles fazem de melhor mexer com os mongóis mas todo mundo sabe que com mongó não se mexe você mexer com mongó você se lasca o que é que os mongóis fazem eles fazem o que nenhum governante muçulmano tentou fazer ou conseguiu fazer eles exterminam todos os rachaxins o grupo deles foge para a Índia outros fogem ali para a região do Afeganistão e eles continuam ali vivendo no Oriente Médio mas sobre uma aura mistério sobre uma aura de digamos assim de desvelamento porém ao longo da história a gente sabe que a linhagem dos rachaxins a linhagem dos ismaelitas dos nizares como a gente chama ela continuou e ela chega até o século XXI e o século XX também quando eles são apadrinhados pelo governo britânico colonial eles transformam em uma das casas reais dentro do império colonial britânico eles são transferidos da Índia para a Inglaterra e você tem hoje uma linhagem de nizares que são descendentes dessa casa real dos rachaxins ali do Oriente Médio que vivem até hoje na Europa e que hoje o líder da casa real é o Agarhan um milionário filantropo não está matando ninguém e também não fazer um tipo de assassinato mas é uma figura que procura atuar culturalmente na Europa de forma muito forte hoje em dia ele patrocinou universidades ele patrocina museus ele é uma figura que tenta reviver esse legado cultural do ismaelismo medieval não mais o legado político que é sobre essa questão dos rachaxins uma bibliografia muito boa sobre rachaxins em português se vocês quiserem no site História Islâmica a gente indica temos um texto sobre o velho da montanha sobre quem ele foi sobre o impacto dele etc quem quiser se aprofundar mais porque quando eu estou falando aqui para o nosso Andrés esse é um tipo de assunto que eu não li antes de fazer essa entrevista então eu tiro tudo da cabeça então assim eu faço resumos simplificações para vocês entenderem a história mas quem quiser se aprofundar mais a gente tem um texto sobre os rachaxins uma história islâmica só digita lá a chave velho da montanha rachaxins que vocês vão encontrar material sobre isso lá opa pô Vitor fantástico olha aí Júlio Fioco Felipe Aragão que vocês viviam me pedindo aqui um conteúdo a Daisy Vesker e a Câmida também sobre os rachaxins os assassinos e tudo mais olha aí vocês já tem aí material de leitura aí para a semana inteira para vocês descobrirem com bibliografia com fôlego né que é a melhor parte Vitor você falou que lá nos tempos que o islâm vamos dizer acho que não está tão não seria deselegante dizer teve uma época que o islã ocupou a península ibérica a Espanha principalmente um pouco de Portugal esteve ali ocupando e a gente teve mais de 20 reinos ali naquele período você pode falar um pouco sobre essa época para a gente mais uma vez essa é uma época de que a gente pode presença de muçulmanos na Espanha é uma época de 900 anos quase então assim é um milênio praticamente é um milênio praticamente se a gente for contar junto com os criptomoçulmanos vai muito além disso então assim é um período histórico enorme é um período histórico imenso é um período histórico que participou da formação do nosso país do nosso Brasil da descoberta das Américas é um dedo em tudo a gente é fruto dessa época né a gente tem um legado desse período assim de uma forma bem resumida os muçulmanos eles vão chegar ali na Península Ibérica por volta do ano 711 né liderados pelo general Berber e Tariq Binziad em aliança com nobres visigodos ali do reino visigodo da Espanha que estavam em conflito em guerra civil e uma das grandes características das conquistas islâmicas ou invasões como as pessoas preferirem chamar nesse período medieval que o Império Bizantino e alguns reinos bárbaros eles estavam enfrentando digamos fragmentações então como os muçulmanos conseguiram se expandir tão rápido eles eram sempre convidados por um dos partidos que estavam naquela guerra civil então foi isso que aconteceu na Espanha no antigo reino visigoro da Espanha os muçulmanos eles são convidados e são levados ali para aquele lugar para intervir numa guerra eles acabam ficando ali estabelecendo o seu próprio reino que primeiro foi mirado de Córdoba depois califado de Córdoba depois o califado ele se dissolve nas taifas com diversos reinos mais ou menos 20 reinos diferentes cada reino com sua cidade com seus exércitos pelo período de alianças e como é que se diz e guerras com reinos cristãos mas é um período tão fascinante e você tem reinos cristãos que a rainha é muçulmana e o rei é cristão você tem reinos muçulmanos que a rainha é cristã e o rei é muçulmano você tem tudo ali no meio você tem uma mescla o resultado disso hoje muitas pessoas falam isso aí é um fato histórico diversas linhagens reais europeias da atualidade inclusive a nossa daqui do Brasil dos Oriães e Bragança tem sangue muçulmano tem sangue árabe tem sangue desse período da Península Ibérica alguns historiadores especulam que a rainha Elisabeth ela é descendente do profeta Muhammad por essas linhagens ali da Península Ibérica e você tem essa mescla também na casa real da família imperial brasileira que era portuguesa veio pra cá você tem isso na Sicília você tem isso enfim em todas aquelas regiões ali circunvizianças e tem um período de bastante desenvolvimento tecnológico de bastante desenvolvimento filosófico de bastante desenvolvimento cultural o monumento mais visitado da Espanha até hoje é o Passo de Alhambra foi o que os muçulmanos deixaram lá Espanha hoje em dia até hoje tira muito dinheiro do que os muçulmanos deixaram lá esses muçulmanos eles vão passar ali na Península Ibérica séculos e assim esses muçulmanos eles não eram invasores da Península Ibérica eles se converteram com a chegada dos primeiros invasores eles em si eram todos nativos eles eram europeus muçulmanos que viviam ali da mesma forma que eles foram cristianizados para chegar aos visigodos os muçulmanos chegaram ali eles foram islamizados então você tinha casas reais muçulmanas visigodas casas reais muçulmanas suevas casas reais muçulmanas de origem íbera teutíbera bérbere eslava você tinha diversas diversas realidades muçulmanas europeias porque assim o discurso histórico sempre e foi sedimentado principalmente no século passado durante o período do franquismo na Espanha é de que você teve um período de dominação moura que eram os norte-africanos que dominaram a Espanha por séculos e não a gente hoje em dia digamos assim com uma historiografia muito mais limpa muito mais profissional a gente sabe o que aconteceu nesse período foi uma das fases mais fascinantes da história da humanidade quando você teve ali um caldeirão de diversos povos adotando o islã o cristianismo o judaísmo fundando suas dinastias até que no ano de 1492 mesmo ano que as Américas são descobertas do Cristóvão Colombo você tem o fim do último reino muçulmano na Península Ibérica o reino de Granada o Emirado de Granada tem esse fim do reino muçulmano não significa o fim dos muçulmanos na Península Ibérica os muçulmanos vão continuar na Península Ibérica ainda por mais de 100 anos vivendo ali primeiro como mudérares que significa os deixados para trás um status de liberdade religiosa que não dura nem 10 anos após a conquista de Granada eles são forçados ao batismo ou milhares vocês falam ah não eles tiveram o direito de partir o direito de partir deles era o seguinte você podia partir deixando todos os seus bens seus filhos a pé um porto que ficava do outro lado do país e se você morresse de cedo e fome no meio do caminho dane-se muitos ficaram a maioria ficou colheu adotar o catolicismo como religião e começou a ser perseguido pela inquisição por ser falsos católicos por serem falsos católicos passaram ali na Península Ibérica um período de 100 anos ainda envoltos em conflitos em guerras você teve a Guerra das Alpujarras que foi ali logo no início do século XVI e a tentativa as duas Guerras das Alpujarras para a tentativa de reestabelecimento de um reino muçulmano mais uma vez na Espanha aí o Brasil já era descoberto já tinha reino aqui no Brasil o Brasil já era parte de Portugal e a Espanha ainda estava lutando contra os muçulmanos então assim essa visão de que os muçulmanos foram expulsos e que eles passaram muito tempo vivendo ali tentando viver na terra que era deles na terra onde estavam seus ancestrais você não é invasor de uma terra que você passa 900 anos se nós brasileiros aqui não somos invasores do Brasil imagina quem viveu ali por 800 900 anos então eles tentaram estabelecer sua cultura foram muito perseguidos mortos eu abordo muito isso na história islâmica que foi um período muito triste as pessoas geralmente procuram se focar na inquisição na perseguição de duas coisas bruxo e judeu mas os muçulmanos foram muito mais perseguidos do que bruxas e judeus serem mais mais populosos inclusive e é uma história assim de vou analisar de uma determinada forma um dos maiores digamos maiores sofrimentos que um povo já enfrentou nesse período de 100 anos de perseguição na Espanha no século XVI que só vai terminar no começo do século XVII ou seja em 1609 você tem a última grande expulsão de muçulmanos da Espanha muito tempo depois você já está entrando muito além da Idade Moderna já passou o Renascimento e você ainda tem muçulmanos sendo expulsos daquela região e assim é um período fascinante é um período com muitas notas úteis para a gente tirar com grandes heróis por exemplo o Eucid Dom Rodrigo de Edivivar como grandes reis poetas que influenciaram figuras como Fernando Pessoa o rei Almutamid tem muita gente para a gente pesquisar muita gente fascinante para você estudar muita história muita aliança muita digamos fuga da dicotomia entre cristãos e muçulmanos tem tudo de muito ali vocês vão aprender mais se vocês acompanharam os postos do História Islâmica cara que fascinante assim você tocou num tema que passa completamente voa abaixo do radar da gente quando a gente toca na questão da Santa Inquisição até aquele episódio a gente fala da Santa Inquisição eu sempre me lembro da derrota da Invencível Armada lá quando foram se meter com a Inglaterra da Elizabeth I eu gosto muito das lendas que surgem ao redor daquele famoso embate deles mas cara quando a gente para e pensa é uma história é um genocídio que passa completamente abaixo do radar dos livros de história da gente até mesmo na comunidade do paganismo brasileiro fala-se da perseguição às bruxas fala-se da perseguição aos ciganos mas é completamente omitida essa menção ao que os muçulmanos passaram naquele período é algo grotesco é realmente terrível assim quando a gente para e pensa puxa todas essas atrocidades acontecendo e isso não é incluído no livro de história no nosso primeiro grau no nosso segundo grau e a gente cresce com aquelas distorções de invasões e outras histórias e cara são oitocentos é quase um milênio que todo mundo viveu junto ali você vai ter nomes como a Vicena como a Verrué como o Ibn Arabi que eu particularmente adoro e muitos outros tem contribuições à tecnologia à medicina daquele período que quando eles começam essa perseguição a gente pode dizer que as ciências a medicina retrocede uns dois ou três séculos na Europa nesse período em alguns lugares uma das coisas que eu gosto de falar para vocês é que a história das Américas ela se mescla com a história de Alândalo de uma forma que as pessoas ainda não se deram conta por exemplo o primeiro explorador negro que as pessoas dizem aqui que literalmente atravessou o México e atravessou os Estados Unidos foi Estevanico mas qual era o nome real de Estevanico? Mustafa Zamuri moçulmano marroquino foi batizado à força deram o nome dele de Estevanico ele passou aqui enfim diversos diversos anos perambulando pelas Américas você tem também ali a colônia perdida de Roanoke nos Estados Unidos que fez que foi utilizada para aquele seriado American Horror Story que você tem a presença de muçulmanos em Roanoke aí a pessoa fala como? o pessoal gosta de dizer que eu não estou a história islâmica puxo tudo para sardinha para os muçulmanos mas não gente é porque assim vocês não estudaram a história toda a gente sabe que Sir Francis Drake o famoso Sir Francis Drake o grande capitão da Inglaterra ele era capitão da Inglaterra mas na Espanha ele era um pirata ele saia saqueando todos os porcos espanhóis além da costa do ouro do Peru do Chile etc junto com o ouro que Sir Francis Drake pegava ele também pegava os escravos dos espanhóis mas quem eram os escravos dos espanhóis nessa época? eram os mauriscos eram os muçulmanos ibéricos que eram mandados para as colônias para trabalhar com escravos com fugidos eram capturados muitas vezes no norte da África etc e levados para as Américas então assim Sir Francis Drake ele mesmo relata que ele levou uma quantidade imensa de muçulmanos com ele quando ele assaltou o Peru que você tinha ali muçulmanos peruanos vivendo ali filhos de espanhóis com mulheres nativas de muçulmanos espanhóis com mulheres nativas e esses muçulmanos quando eles são capturados pelos britânicos com o Francis Drake a Inglaterra tinha uma relação nessa época muito próxima do mundo islâmico o que ele fazia? ele libertava esses muçulmanos mas onde ele libertou esses muçulmanos? na colônia da Nova Inglaterra a gente tem um texto sobre isso sobre como os muçulmanos chegaram nos Estados Unidos com Sir Francis Drake e se estabeleceram naquela corona de Juan Oque a primeira presença de muçulmanos na América do Norte até hoje a gente sabe essa colônia de Juan Oque ela é ela é envolta em mistérios a gente sabe que é uma colônia que ela é estabelecida e do nada todo mundo volta não tem mais nada lá todo mundo se assusta porque a colônia sumiu desapareceu encontraram lá croatô escrito numa árvore ninguém sabe o que aquilo significava mas a gente tem presença de muçulmanos em Juan Oque e esses muçulmanos inclusive eles se mesclaram com os indígenas ali da região a história islâmica é muito bom sobre isso pode digitar a palavra Roanoke Sir Francis Drake vocês vão ler lá uma história sobre isso por um muçulmano americano um professor de história doutor em história que é o doutor Omar Farouk Abdullah que ele escreveu uma peça incrível sobre isso sobre a presença dos muçulmanos em Roanoke enfim é que nem eu falo pra vocês no história islâmica a gente procura ensinar a história conectada tem um descobrimento do Brasil mas é um descobrimento do Brasil no qual vieram cristãos judeus e muçulmanos você tem um descobrimento dos Estados Unidos onde vieram cristãos judeus e muçulmanos você tem a fundação da cidade de Nova York foi fundada por judeus de Pernambuco da minha cidade de Recife então assim a gente tem que analisar a história como um conjunto com essas três religiões de matriz abrahâmica elas participaram juntas as pessoas procuram simplesmente analisar tudo por uma perspectiva europeia cristã católica ou até um pouco protestante de alguma determinada época ou se o protagonismo fosse de um determinado povo de uma determinada religião não o protagonismo não existe na história é um esforço conjunto Vasco da Gama ele só completa sua travessia do Cabo da Boa Esperança até a Índia porque o Arma de Pimagem ajudou ele porque senão ele tinha ficado lá em Madagascar mesmo a história tinha dado é verdade você até me lembrou uma passagem do jornalista britânico o Peter Lamborne Wilson que ficou mais conhecido como Hakim Bey muito conhecido por quem aprecia o dito hoje em dia chamado de magia do caos todo esse contexto onde ele conta essa história do Roanoke do encontro dos muçulmanos dos negros dos europeus e dos índios lá e o pessoal como ficou meio que isolado largado lá enquanto as os navios britânicos voltavam para a Inglaterra e tudo mais acabaram se miscigenando e a cidade acabou ficando era um lugar muito vulnerável e eles acabaram indo morar com os indígenas da região e outros lugares que estavam muito melhores que aquela cidadezinha que construíram era muito mais seguro e quando os europeus voltaram encontraram as ruínas da cidade bom, o que aconteceu? Ah, vocês lembram daquele projeto da gente colonizar da gente criar aqui o novo paraíso na face da terra é, a gente lembra então, a galera que a gente deixou aqui se misturou tudo com os índios foi morar com eles putz, se a gente contar que deu isso que deu ruim desse jeito o que que vai ser? o que que vai ser? Ah, vamos falar que sumiu na névoa que é um vamos inventar uma história misteriosa ao redor e o Peter conta essa história com detalhes nas obras dele são fantásticas eu acho que é na obra Utopias Pirata inclusive que é muito boa mas, Victor vamos falar agora de um tema de um tema que vocês publicaram recentemente e é um tema que tem ganhado muita atenção no Brasil principalmente desde o segundo semestre do ano passado né que é a questão que é uma questão assim bem interessante né quem são esses seres fantásticos os Dijins os Ghouls e até mesmo vampiros como a gente já viu em algumas obras e muito conteúdo que vocês compartilharam que inclusive tiveram problemas judiciais com os juristas islâmicos passaram por julgamentos teve uma confusão vampírica em algum momento você pode contar essa história pra gente tinha uma se eu não me engano as Aixas né que eu achei eu li recentemente o post de vocês e fiquei maravilhado conta um pouco mais pra gente desse universo por favor opa eu acho que teve um probleminha de áudio aqui voltou 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 então esse é um universo extremamente rico né eu gosto de dizer que tudo é rico pra enfatizar que é rico mesmo né então assim o que são os Dijins né os Gêneos como a gente chama em português aí lembrando do azul da Disney que recentemente foi interpretado pelo Will Smith né o que são os Dijins o que são os Gêneos né a palavra Dijin ela é uma palavra que ela ela não surge digamos dentro da da religião islâmica não é nós todos sabemos nós principalmente pessoas que gostam de situação de determinadas culturas todas as culturas do mundo do planeta Terra elas tem a crença no invisível em criaturas que habitam outras dimensões você tem ali nos contos do rei Arthur você tem o Xi você vai aqui pras Américas você tem outras lendas você vai pra África você tem outras lendas você vai pra Índia pra China o povo do universo humano do planeta Terra aqui tem a sua crença que fora da nossa realidade existe outra realidade e essa realidade ela é povoada né ela é povoada por criaturas criaturas diferentes com aparências diferentes com características diferentes dentro do Islã dentro da da teologia islâmica essas criaturas são chamadas de Dins não é gênios mas os gênios eles são um tipo de ser eles são uma raça na verdade eles são uma classificação de seres invisíveis diversas formas diversas digamos assim níveis diversas funções habitam a Terra junto com os seres humanos porém uma dimensão que os seres humanos não conseguem ver e como é que funciona a história da criação islâmica né primeiro Deus ele cria o mundo né Alá Deus em árabe ele cria o mundo ele cria os anjos e aí ele ele povoa né o universo de anjos esses anjos são enfim diversos em aparência em formas em funções depois ele cria uma determinada raça de seres uma determinada classe de seres que são chamadas de dins que são criadas a partir do fogo em fogo é uma alegoria algo que nós seres humanos não conhecemos e Deus usa essa expressão pra falar no Alcorão que criou essa raça de seres a partir do fogo da mesma forma que ele criou o ser humano a partir do barro criou os anjos a partir da luz esses seres eles foram os primeiros a herdar a Terra eles foram a primeira raça a viver aqui junto com os animais os animais e aí o Alcorão não existe aquela contradição com o paradigma de que antes os seres humanos existiram outras criaturas humanoides enfim a gente acha esqueletos delas o tempo inteiro o Islã geralmente ele só não diz que o ser humano Adam o ser humano adâmico o Homo sapiens sapiens que vem dessas criaturas eles acreditam que as criaturas existem essas criaturas elas coabitavam a Terra junto com os gênios esses gênios eles eram enfim de diversas formas diversas aparências alguns com aparência animalesca outros com aparência mais um pouco próxima dos humanoides vou usar um exemplo aqui bem cultura pop como se fosse o universo de Tolkien você tem os anões você tem os elfos você tem aquilo ali o mundo é humano dentro da visão do Islã é basicamente isso que você tinha na Terra os gênios viveram como diversas raças diversas tribos ali eles entraram num período de corrupção muito grande e foi um período de guerras entre eles uma guerra de raças de gênios de tribos de gênios eles começaram a oprimir os animais a matar a destruir a destruir a Terra fazer a Terra virar um verdadeiro calmo um verdadeiro inferno até que Deus ele envia para a Terra os anjos para combater os gênios então você tem a primeira guerra de raças você tem a raça dos anjos e a raça dos gênios combatendo para a supremacia óbvio os anjos eles vencem os gênios os gênios eles são expulsos da Terra não para um espaço sideral enfim eles são exilados para ergos para viverem em lugares abandonados governas ilhas no meio do oceano lugares enfim afastados desertos lugares que ninguém habita para que a Terra abrisse espaço para a criação de uma nova raça e quem é essa nova raça? Nós seres humanos essa raça ela vem para a Terra tem um único gênio um único membro dessa raça o seu nome era Iblis não é? ele 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 era um gênio muito piedoso ele era um gênio muito frio era um gênio muito assim espirituoso ele era muito próximo de Deus ele era um gênio que era extremamente religioso ele tinha alcançado um nível de contemplação imenso tanto é que ele conseguia viver junto com os anjos mesmo sem ser deles então Deus permitiu que ele sobrevivesse a esse período de guerra deu a ele um lugar para viver no céu ele viveu junto com os anjos até ali e quando Deus cria o primeiro homem Iblis esse gênio ele cria uma inveja o ser humano ele cria uma inveja de Adão ele cria uma raiva um ódio ele acredita que sua raça é superior porque na visão islâmica os gênios podem voar os gênios podem basicamente se teletransportar os gênios podem basicamente fazer outro tipo de magia que é conhecido enfim pela história e etc o ser humano é muito mais limitado a gente tem intelecto a gente tem coisa mas digamos a gente é mais limitado a gente vive no universo físico a gente tem carne a gente vive até no máximo 100, 120 anos os gênios vivem mil anos 1200 anos alguns gênios vivem eras são velhos demais o Iblis ele começa a sentir racismo pela raça humana a desprezar os humanos então quando Deus dá vida ao primeiro homem a Adão ele diz para todos que viviam ali no reino celeste todos os anjos e Iblis que era o único gênio ali se prostraem se curvarem perante Adão como a forma perfeita de sua criação em Iblis ele tem um ódio pelos seres humanos e ele não se prostra e fala que não vai se prostrar porque ele é melhor do que os humanos porque ele é uma criatura melhor então assim obviamente isso faz com que Deus se desgoste dele desagrade dele e Deus o expulsa do paraíso para a terra porém ele faz uma última súplica ele pede para Deus e ele continue na terra vivendo com os seres humanos para que ele faça guerra aos seres humanos que ele possa desviar os seres humanos e Deus como último pedido para aquele que ele já tinha condenado ele falou tudo bem você vai ter o direito de sussurrar para eles mas eles só vão te obedecer se eles quiserem então o Iblis ele vem para a terra e ele recruta um grupo de gênios de Dins esses Dins passam a ser chamados Shaiatim ou tinha Shaitans demônios entenda demônios no Islã não são anjos caídos os gênios decidiram lutar do lado de Iblis muitos gênios exilados que viviam na terra não decidiram ir para o lado de Iblis e ficaram neutros vivendo aqui como sempre viveram antes dos seres humanos chegarem compartilhando cidades com seres humanos casas com seres humanos enfim tendo contato com seres humanos etc vivendo aqui nesse mundo esses gênios eles deram origem a todo digamos assim o universo místico de todas as culturas então se você vai para Bali na Indonésia eles acreditam que eu não sei o nome que eles dão aquelas criaturas mas eles acreditam que tem criaturas que são metade ave metade homem na Grécia você tem centauros tem minotauros você tem na Irlanda duendes então assim para os muçulmanos todas as criaturas que as pessoas viam eram gênios de classe diferente se convivem ali com os seres humanos acabam fazendo parte do folclore da mitologia daquelas culturas então esses gênios eles têm uma vida enfim infinita quase vivem ali milênios até que morrem porém depois de um período muito grande eles passam um pouco do seu conhecimento para os seres humanos principalmente no que é um tangente a magia um tangente ao ocultismo são geralmente associados a digamos uma relação maligna com os seres humanos mas outros são associados a uma relação benigna então esse é um resumo basicamente do que são os gênios do islã os jeans não tem lâmpada mágica não tem garrafa não tem nada isso aí é um digamos contos medievais que vem depois então você tem personagens proféticos islâmicos que tiveram uma relação muito grande com os jeans por exemplo o rei Salomão existe tanto na bíblia como dentro do Alcorão que ele controlava um exército de gênios um exército de jeans construiu seu grande templo para fazer grandes obras monumentais para ele e ele os controlava com um anel um anel de poder tinha aquele símbolo que as pessoas conhecem como estrela de Davi para nós muçulmanos se chama estrela de Salomão Salomão através de um anel poderosíssimo ele controlava todas as criaturas os animais os gênios etc e esses gênios tiveram uma grande relação com ele tem a gente sabe que os gênios eles 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 decidem os ser bons ou ser maçã criaturas que tem livre arbítrio então você tem classificações de gênios você tem gênios que são os afrites que são os gênios poderosos reis dos gênios lordes dos gênios você tem os marides que são gênios ruins que vivem perto da água etc que assim também é muita cultura da pobre principalmente jogos de RPG as pessoas colocam esses gênios ali enfim você tem toda uma sorte de gênios que vivem no mundo islâmico dentro do imaginário do mundo islâmico tem os vus que são gênios que comem carne humana que são que vivem nos cemitérios que vivem ali naquelas ambientes de imundice e o mundo dos gênios é um mundo assim extremamente vasto né bem o que acontece quando os muçulmanos eles chegam na Europa na Europa Oriental com o Império Otomano você vai ter uma mescla de mitologias e aí eu não estou falando mais de uma crença revelada eu estou falando agora de folclore e essa mitologia mesclada de ghouls de oburs de obirs de todas aquelas criaturas que se acreditavam no leste europeu ela vai dar origem uma nova criatura na crença do povo no folclore popular que é o glutão o vampiro o ser que se alimenta do sangue dos vivos da energia vital dos vivos os gênios também tem essa característica de certa forma dentro da religião islâmica então por exemplo toda vez que um muçulmano vai comer tem que falar bismillah ou seja em nome de Deus para que um gênio não venha e coma junto com ele então a ideia de que o gênio ele suga a energia do que o ser humano está comendo ela existe já no islã quando você vai para a Europa o império otomano chega na Europa e você tem essa mescla você surge a figura do vampiro e ali por volta do século XVI surge uma febre de vampirismo e nas cortes judiciais do império otomano começam a chegar muitos casos de camponeses dizendo que estão sendo atacados por vampiros então você tem um grande jurista otomano famosíssimo que é o Abusul defende e ele chega a casos de aldeias assustadas dizendo que ali na região da Valáquia na região da Anatólia diversas regiões ali da Europa Oriental estão sendo atacados por vampiros por seres que levantam os túmulos e obviamente ele reconhece elementos do islã elementos do folclore eslavo na criação fantástica daquelas pessoas sobre aquelas criaturas então você tem os primeiros casos ali de recomendação para se matar vampiro com estaca no coração enfim das próprias cortes otomanas as cortes da sharia as primeiras digamos assim condenações a vampiros a caça a vampiros elas vêm de cortes islâmicas surgem ali para combater as denúncias que estavam existindo então é uma coisa muito interessante porque você tem visões folclóricas de culturas diferentes que se misturam no Império Otomano e fazem surgir outras criaturas é basicamente como funciona ali no American Gods chega um povo diferente num lugar diferente aí se mescla e vira uma nova divindade uma nova criatura um novo ser é basicamente isso um resumo eu estou fazendo um recorte aqui para vocês de diversas informações apresentando linearidade zero então assim basicamente o que eu consigo passar aqui para vocês de cor mas a gente tem um texto no História Islâmica muito bom sobre a história dos vampiros e dos gênios tanto vampiros como surgiram dentro do mundo islâmico e na Europa Oriental os gênios dentro da visão islâmica propriamente dita pode digitar a palavra ou vampiro ou gênio no site do História Islâmica vocês vão acessar o conteúdo que fez bastante sucesso muita gente compartilhou tanto em inglês quanto em português é isso se vocês quiserem saber mais acessem o site fantástico Vitor a gente está chegando aqui no tempo no tempo aqui que a gente combinou hoje eu sei que você tem mais compromissos ainda por hoje eu já quero te agradecer de antemão por passar esse tempo aqui hoje no acesso Redvamp trazendo um pouco do seu olhar da sua pesquisa dos conteúdos que você e a sua equipe vem criando no História Islâmica são sempre fantásticos tem sempre uma bibliografia de fôlego bastante rica para quem for atrás você não apenas lê o artigo deles você sai de cada artigo com pelo menos três, quatro livros para encomendar e continuar a leitura e ficar nesse universo e descobrir muito mais coisas e eu parabenizo vocês em nome do nosso pessoal da Rede Vampírica que cada vez que vocês soltam assuntos que trafegam aqui pelos nossos prados também a gente para para ler para ficar conversando aqui é um prazer muito grande sempre poder bater esse papo com você Vitor você volta no acesso Rede Vampírica numa próxima data para a gente reviver aquele nosso papo do leste europeu quando você quiser pode marcar semana mês data e hora só dizer que a gente vem aqui de novo e a gente fala dos assuntos assim da página que forem escolhidos aí tanto por você André e o público também opa que honra então a gente vai marcar um retorno para você aqui em junho para a gente continuar levando esse papo aqui é bom que até lá já vai ter o vídeo no YouTube dessa entrevista aqui da gente para o pessoal já rememorar quem não assistiu assistir conhecer um pouco mais trazer perguntas e se preparar para o retorno do Vitor aqui do História Islâmica lá em junho aqui com a gente desenvolvendo ainda mais esse tema Vitor gratíssimo gratíssimo por sua presença aqui hoje tá bom agradeço eu mais uma vez é sempre bom essa oportunidade que vocês dão para a gente aqui não é todo canal de mídia principalmente mídia virtuosa vocês falam que a internet democratizou não é todo mundo que dá oportunidade para nós muçulmanos falarmos da nossa cultura falarmos da nossa religião falarmos das nossas crenças falarmos da nossa história então aqui essa oportunidade que a Rede Vamp ela dá é assim é inestimável extremamente preciosa nós não temos palavras só expressar o que nós agradecemos por esse convite e gostaria de pedir a todos que assim continuem acessando a Rede Vamp e a página de história islâmica nosso site todo dia conteúdo novo no Instagram no Facebook e nas redes sociais no YouTube que a gente agora está começando um canal lá também que a gente vai começar a fazer vídeos para começar a sair com mais regularidade porque é difícil conciliar a produção de tanto conteúdo assim de uma vez mas é isso pessoal muito obrigado a todos vocês e uma boa noite uma excelente semana e é isso opa valeu mais uma vez Vitor agora como sempre na nossa saideira a gente tem o nosso último bloco musical também e se você puder fica aqui com a gente que também vamos trazer agora uma banda lá diretamente do México New Vision está circulando um clipe novo deles acho suspeito que você vai gostar Vitor vamos ver vamos ver vamos ver tudo Música 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 Música